Rafael, tema, transparência, porque como tinha, os temas eram um pouco menores, elas botaram novamente alguns temas para poder ser sorteado novamente, tá? Só para poder explicar. Pergunta. As folhas de pagamento serão publicadas no seu governo? Bom, primeiramente, sim, obviamente serão publicadas, inclusive, mais uma vez, não é só uma promessa de campanha, nenhuma promessa sonhadora, é uma realidade, já no nosso mandato, a indicação para que a Prefeitura publique no portal da transparência a integralidade da folha de pagamento da Prefeitura. Foi uma atitude do nosso mandato, mas não só essa. Por ocasião da votação da Lei Orçamentária Anual, existe uma obrigatoriedade da Lei Orgânica, no artigo 124, parágrafo 6º, de que, junto com essa votação, seja enviada à Câmara Municipal a lista nominal completa de todos que recebem a Prefeitura. Essa é uma exigência desde 1989 que nunca foi praticada. E eu também fiz questão de, pelo mandato de vereador, exigir isso da Prefeitura, e entendo que a votação da Lei Orçamentária Anual foi deficitária por não ter essa obrigatoriedade legal cumprida na ocasião. Sem dúvida, nós teremos não só a folha de pagamento da Prefeitura exposta no portal da transparência, de maneira nominal, com todos os detalhes, mas também os extratos bancários das contas movimentadas pela Prefeitura. Porque o dever de transparência e fiscalização, ele não se satisfaz somente com a emissão de relatórios, somente com lista de gastos. É preciso ter acesso integralmente às contas da Prefeitura, e isso a gente só consegue através dos extratos bancários. Mais do que isso, nós vamos imediatamente, no início do governo, criar o Conselho Municipal da Transparência e da Participação Popular, que junto com o Conselho da Cidade vai governar ao lado do prefeito, para que todas as ações tomadas possam ser discutidas por representantes da cidade, dos sindicatos, das associações e das outras organizações da sociedade civil. Para que nós possamos levar a experiência do Conselho Municipal para um governo participativo, popular e transparente. Essas medidas são as que nós desejamos implementar, não só para efetivar a publicidade da folha de pagamento, mas também para efetivar os primeiros passos de uma política pública em de um governo que realmente seja transparente e participativo. Não uma transparência opaca, como nós temos visto nos últimos governos, mas uma transparência de verdade, uma transparência participativa. É nosso compromisso. Se o dinheiro é nosso, que paga o funcionário, nós temos que saber quem está recebendo, quanto está recebendo e para onde vai o dinheiro. Muito obrigado.